Gente, bom dia! Bom dia! Aqui em quarta, né? Quarta-feira. Já tô... Olha essas cortinas arrebentadas aqui. Foi eu que arrebentei esses dias. Estresse! Estresse, motorista! Pessoal, deixa eu reportar aqui. Que é... Agora é... 8 e... 8 e meia? 8 e 45, tá? 8 e 45. E vamos dar início a essa viajada que vai começar agora. Aqui no Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado! Comente! Comente! E aí Ó! E aí Fizendo a gentileza cedo Fizendo a gentileza cedo, né? Para o monstro atravessando a rua, né? Fizendo, fizendo Fizendo, 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 fizesse Eu sou pior que fazer um divino Que nem a gente sou minha mãe Cumprimentando todo mundo Ah, tá louco, a gente tem que cumprimentar, né Olha, gente, eu tenho tanta Preocupação, galera Tanta preocupação em tratar bem as pessoas Porque eu já fui Maltratada por uma pessoa que eu Amava nas redes sociais Antes de eu ser motorista E quando eu fui conhecê-la Ela me tratou tão mal Ela era o meu exemplo de vida Pra ser motorista Ela não é conhecida em rede social nenhuma Então não adianta nem falar quem é, tá? Não pergunte quem é E ela é uma pessoa muito boa Ela é uma pessoa legal Depois de um tempo eu descobri o porquê, né Que ela Não queria eu ali naquele momento Que ela tava um boy Tá louco, gente Sabe o que eu tenho dó? Tenho dói de mim Um dia eu me separar Um dia que eu me separar Eu vou ficar sem boy pro resto da vida Porque muita gente volta A gente não consegue nem pra queirar A gente tá louco Só se Deus enfiar num envelope Um príncipe mandar pra mim Porque Não é impossível Impossível Meu Deus A maior que esse caminhão aqui Deus do céu Mas Deus sabe das coisas Tá louco Gente Então eu tenho tanta preocupação de Com a casa da minha amiga E a área que eles ainda Do Santa Cruz Tô dando a preocupação de tratar bem as pessoas Que eu meio que me anulo na vida Sabe? Eu me anulo Fico Às vezes até me desgasto Assim Meu tempo Eu tenho pra poder descanso Pra poder dar atenção pras pessoas Nem todo dia possível Aí eu sonhei essa noite Que eu tava ali Ali onde eu tava carregando Ali na Santa Cruz E aí chegou um senhor E Quando ele Eu tava Ocupada fazendo alguma coisa Na frente do caminhão Daí parou um carro Eu vim pra trás do caminhão Aí ele veio pra mim E disse assim É Falavam que você era humilde Eu não sei aonde Que falam que você é humilde Ele disse assim Tipo Foi uma briga No sonho Sabe? Aí eu fiquei Acordei E vi que era mentira Que alívio Meu Deus do céu Que alívio Ai gente Que calor Que eu vou botar essa blusa aqui Gente Tá 23 graus 23 graus E eu fui enfiar essa blusa Que entra no meu corpo aqui Tomei banho agora ali né Tomei banho Então eu vou dar um pause Na câmera aqui Pra me tirar essa blusa Não vou deixar ninguém ver Não Bordei Aproveitei Que tava No Trevo aqui Ai Eu tenho uma blusinha Minha blusinha de Uma blusinha de Sei lá Adianta né galera A gente tem o estilo De se vestir A gente não consegue Se sentir bem né Com outro tipo de roupa Como é que pode né Isso aí influi muito Na criação Então a maneira que nossos filhos Vão se vestir É a maneira que Que nós gostaríamos Que eles se vestirem É a maneira que nós temos Que ensinar lá pra eles Quando somos pequenos A Gabi A Gabi tem uma vestimenta Bem diferente da minha né Porque eu criei ela assim né Pra Não criei ela usando top Essas coisas assim Não Porque hoje é uma coisa Que eu gostaria muito De me libertar Dessa vestimenta E não consigo me libertar Sabe Porque eu já sou assim Eu não consigo Minhas blusas São todas assim Todas curtas Eu tenho dificuldade De uma roupa Então Não queria isso pra Gabi não Sabe Não queria Porque As pessoas elas interpretam Muito errado a gente Sabe Interpretam demais né Ainda bem que eu tenho Um corpo legal Pra usar esse tipo de roupa né E geralmente tem um monte de gente Que critica Ai Pega essas roupas Mas não pode usar Adoraria Adoraria poder usar Mas vai votar esse tipo de roupa Que tem Que tem um corpinho magrinho né Bem mais Mais magrela né Falando nisso pessoal O pessoal comentando Que eu tô muito magra Realmente gente Realmente eu tô magra Pra caramba Eu tô Pensei um momento assim De três meses pra cá Muito difícil Que eu Na qual eu perdi peso Bastante aí É Aqui ó E não pensem que Ai Tem mulheres que adorariam Perder peso Eu não Eu não Eu gostaria De aumentar Meu peso Porque eu tô muito magra Mesmo Eu tô virada em peito E cabeça Não tenho nem Não tenho nem corpo Mais Minhas perninhas É muito show Nossa gente Eu não gosto disso não Sabe Aparentemente assim Eu me sinto bem Eu não me mostro Que eu esteja tão magra Mas eu sei que eu estou magra Pelo meu rosto Meu rosto tá Tá chupado Tá com minha cara Meu rosto é grana Então quando eu emagreço Meu rosto mostra demais É Que eu emagreci Né Tipo que nem agora Tô falando com vocês Esses 15 minutos Que eu levantei da cama Então eu tô bem Ainda do Do rosto Tá inchado Porque eu levantei agora Mas daqui a pouco Já Daqui a pouco Já volta Ai normal Brasil Cara seca Vocês viram Que agora Tem uma cheilinha Andando aqui comigo Ai Se o Bernardo Vê isso aqui O Bernardo Morre de raiva De mim Me rouba E me rouba Minha cheilinha Aí ele vai dizer assim Fique com essa grande Mamãe Deixa eu ficar Com uma pequenininha Filha tudo de bom Né galera Filha tudo Que saudade Que eu tô do meu gordinho Já Nossa Cada vez mais É mais difícil Sair viajar Cada vez tá mais difícil De sair viajar Aí né galera A gente vai Ficando A gente vai se apegando Aí Ó o Wagner Acabou de passar Minha agenda Amanhã cedo Descarregamento A gente vai se apegando Mais aí Na O Bernardo Agora ele tá Numa fase Que ele entende tudo Que ele conversa Então ele é uma companhia Maravilhosa Ele é a melhor companhia Com toda certeza Assim Porque Você consegue ter Uma conversa saudável Com ele Que tem nem 4 anos Do que as vezes Que você não tem Com adulto Entendeu Ele é carinhoso Ele elogia A mãe dele É maravilhosa Essa coisa dele Assim De me elogiar Ele tem nem 4 anos E ele tem Aquela necessidade De me elogiar Dizendo que eu estou linda Mamãe é linda Sabe É Meu Não tem explicação não É ele E o meu filho Mais velho O Vitor Um dos gêmeos Nossa O Vitor Manda mensagem Na minha madrugada E aí Poderosa Você está bem Poderosa Não deixa ninguém Estragar seu dia Não esquece que você É fodona Ele fala Você é maravilhosa Você é a mulher Que todo homem Gostaria de ter Então quem não te trata Bem não te merece Nossa Ele fala coisas Para mim Assim que Que me emociona Sabe Vindo Vindo do filho O Vinicius E a Gabriela Aqueles dois lá Meu filho Sabe nem quando é dia Nem quando é noite Deus me livre Que gêmeo mais distraída Na vida E o Vitor E o Bernardo Nossa Seu cabelo Mamãe Nossa Que roupa linda O Bernardo É incrível Incrível Aqui está na obra Né gente Aquele viaduto Ali de Santa Cruz Rio Pardo Aquele viaduto Ali É Deixa eu ver se o retorno É aqui na frente É aí Minha frente É aquele viaduto Que aquele caminhão Enroscou ali Que empresa que foi gente Que empresa Ah não vou falar agora Senão eu vou falar errado Não é que será Gizbo É Não é mais Sei que eu estava gravando Para vocês nesse dia Eu estava gravando Estava o caminhão Entalado ali embaixo Do viaduto Cara Pensa no que o gás O motoresta levou No pânico que ficou E aí Nunca mais Liberaram o viaduto Ali sabe Nunca mais O caminhoneiro Ficou adianado ali Até tirarem ele Dali Né Mas As obras Iniciaram ali Para Estruturar O Reestruturar O viaduto Né E nunca mais Que parou Ah E que Deus abençoe Me dê uma boa viajada Galera Tudo que eu peço Para o meu senhor Nesse dia Para o meu Deus Minha santa avó rosa É aquela proteção Que me protege Que me acompanha Que me leva Para casa Da mesma maneira Que me trouxe Com a mesma felicidade No olhar ali E Nossa Quanta volta Nesses retornos Vira para cá E gira para lá Gente Seria tão mais fácil É linda as obras Né Mas seria tão mais fácil Essa coisa Mais simples Né Mais simples E a nós vai aqui Bauru Para as esquerdas E as direitas Aqui sentido Ourinhos Aí vai ser Ourinhos Jacarezinho É Seguera Campos Venceslau Brás Já agora é Iva Ponta Grossa Curitiba Aí BR-101 Vai ser o palco Descendo ali Joinville Floripa Itajaí Que é mais Laguna Três cachoeiras Ali O palco final Estão Se avalia Ai ai galera Mas olha Meu Deus Parece que foi pouco Essa noite Para mim dormir Fui com uma soneira Gente do céu Fui com uma soneira Só que eu não vou perder tempo Aí né Para mim não ter Depois não ter que rodar A noite inteira Né Então agora de dia Já vou parar Assim que possível Ali Para mim tomar um café Porque A fome está grande Motorista Bom dia Tchau 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 Tchau